Música Pessoal, todos muito bem-vindos. Firmato, Marcelo Avegetti, meu querido amigo parceiro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Assim, Rafael Guimarães, nosso supervisor de vendas região norte da Comerlin. E aí, firmato é o nosso tema. E hoje o nosso assunto aqui, aproveitando o Rafa, nós sabemos que cada vez mais o PVC vem ganhando mercado e é inevitável o crescimento do PVC por toda a sua qualidade no nosso país. E às vezes nós sentimos ainda que o consumidor final tem dúvidas, gera dúvidas, gera comparações com alumínio, com outros materiais. E você, Marcelo, com o firmato, está ali no que a gente chama, né, Rafa? Na linha de frente. Quais seriam as primeiras deixas para que esse cliente que chegue lá, ele tenha um entendimento maior a respeito do produto e de todas as suas possibilidades? Na verdade, a primeira deixa, ele está com a mente aberta, né? Muito bom, já é uma grande deixa. É a primeira de tudo, porque por muitas vezes o profissional que está atendendo ele, fazendo o projeto dele, tem uma visão diferente e algumas vezes também não. Tá. Então, assim, é um conjunto do cliente e o seu profissional. Então, se o profissional não tiver atualizado e falar, ah, não, é melhor ficar no alumínio, o cliente, ele não vai querer fazer nada diferente disso, porque senão ele vai falar assim, não, o profissional vai falar assim, não, mas daí eu não vou, você quer fazer, você faz sozinho. Isso daí, então assim, fica numa situação complicada. Então, assim, precisa estar com essa mente aberta, porque assim, os números são incontestáveis, né? Então, todos os testes que são feitos em relação à eficiência térmica, acústica do PVC, comparado com o alumínio, são todos superiores. E aí, Rafa, essa parceria e todo o treinamento e toda a visão que é como ele tem, quando chega para o Marcelo, que vai executar a montagem na fábrica e falar com o cliente final, isso tudo tem que estar muito alinhado e aí a parceria se faz importante para que o consumidor final esteja totalmente satisfeito e esclarecido, né? Exatamente. Então, o Marcelo, ele, afirmato dentro da nossa gama de parceiros, né? Eles trabalham aqui no estado de São Paulo, então eles recebem, eles são catalisadores dessas ideias, né? Então, eles recebem os especificadores, no caso, geralmente os arquitetos, fazem todo um trabalho de criação de mercado e a Comerlin por trás, oferecendo esse suporte, oferecendo o know-how de uma empresa de 123 anos para que esse trabalho seja muito bem feito. O pessoal da Comerlin está sempre dando suporte. No momento, a gente está passando para uma renovação, está chegando linhas novas da Comerlin, então eles estão renovando toda a base de dados, os manuais técnicos, então a gente está sempre em... Constante treinamento. Em constante treinamento e aprendizagem, né? Então, assim, a gente gosta de buscar as inovações e a Comerlin é uma empresa inovadora, né? Então, isso é um casamento muito bom. No PVC, a gente tem, já, por experiência, diversas situações possíveis, né? Para apresentar para o cliente, só que quando surge algo razoavelmente fora de um padrão, a gente pode contar com todo o suporte técnico da Comerlin, na questão de projetos, especificações, tudo. Então, assim, a gente consegue garantir sempre que o cliente tenha a melhor solução para ele. A parte de design, que no final é o que vai ficar ali visto também, tirando a térmica, a acústica, o conforto, mas hoje você tem diversas gamas de cores, você tem, imitando a madeira, de diversas gamas de cores, enfim, tamanhos de perfis, né? Se eu quero hoje um arquiteto que quer um perfil mais slim, uma coisa mais fina, quer dizer, chega a um nível de personalização impressionante. É, até, acho que uns 10 anos atrás, o PVC deixava a desejar nesse sentido estético da coisa, né? Nesses últimos tempos, a gente vai ter no PVC, como você falou, diversas opções de madeira, tonalidades de cortem, marrom, preto, então, assim, não tem mais isso. Então, por isso que a gente fala, né, dos profissionais quererem conhecer, ter esse interesse, porque na parte estética atende, na parte técnica atende, e com tudo isso tem a questão também de sustentabilidade, do meio ambiente, de redução de consumo de energia, então, assim, ele é um produto inteligente, né? Assim, não é simplesmente uma janela para tapar um vão, né? Ele é todo, tem todo um desempenho, tudo totalmente diferenciado. O que mais o cliente final precisa entender quando entrar no canal da Firmato, Rafa? Ele vai conseguir fazer um caminho de procedência, né? A gente está de frente para trás, de trás para frente, mostrando tudo isso. Sim. É, no caso, Douglas, como o Marcelo disse, o PVC, ele traz muita inovação, ele traz muita exclusividade, então, assim, além da questão térmica, além da questão acústica, a estética é muito importante, o sob medida é muito importante, e nós sabemos que, quanto mais exclusivo a peça, a gente até brinca que é até uma obra de arte, cada janela é uma obra de arte, cada esquadria é uma obra de arte, porque foi, é handmade mesmo, a pessoa fez aquilo ali à mão, né? Então, as pessoas, hoje em dia, eles estão, além de tudo, vendo o valor nessas esquadrias, porque foi feito por alguém que você, visitando a fábrica, você vai conhecer quem fez a sua esquadria, né? Claro. Vai proteger a tua família. Outra coisa que eu acho que é toda a garantia que tem com relação ao produto, né? A Comerlin passa para a firmato e a firmato vai lá, então, eu tenho um produto de procedência e com uma garantia importante. Exatamente. E até seguindo os pilares, os três pilares da Comerlin, né? Segurança, conforto e sustentabilidade, a gente passa essa segurança para o nosso parceiro firmato, a gente passa o conforto dele saber que ele está trabalhando com um perfil... Melhor do mundo. Melhor do mundo, líder de mercado, a gente passa a questão da sustentabilidade, não só de reciclagem de produto, mas também de produto feito livre de metais pesados, de sustentabilidade também na questão da comunidade, caso a firmato ou qualquer parceiro tenha alguma... Vou dar um exemplo, assim, alguma entidade que queira, que precisa de uma janela, como ele tem essa preocupação social também da comunidade. Então, acredito que isso venha fechar esse ciclo de parceria, né? Não, e o cliente final sabendo de tudo isso, sabe que está contribuindo, né? Tem uma cadeia que funciona. Então, por isso que quando a gente faz um orçamento, a gente busca todas as soluções, já pensando também em fazer algo que não vá dar manutenção. Trabalhando com não só o perfil da Comerlin, que é o melhor do mundo, mas com os maquinários melhores do mundo, com os acessórios e ferragens melhores do mundo, porque senão é um elo da cadeia que não... Cumprir bem seu papel... Cumprir bem vai por água abaixo todos os outros parceiros. Pessoal, deu pra você entender que com um pouquinho de informação, uma boa conversa, elucidação de que tem solução, de que tem caminho e de que é viável. E aí você chega no resultado. Conversa com o seu profissional, com o seu arquiteto parceiro e sempre pergunte a respeito do PVC. Faça essa escolha, eu tenho certeza. Você vai se surpreender. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí você vai se surpreender. 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 E aí você vai se surpreender.